Termina o sequestro de uma família na Zona Oeste do Rio de Janeiro, de onde fala Clara Nery. A polícia civil investiga a motivação do sequestro de uma família no Itaingá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Um homem foi preso com uma faca por policiais do Batalhão de Operações Especiais, depois de manter três pessoas reféns dentro de um apartamento. A tropa de elite foi acionada no fim da madrugada e a negociação durou algumas horas. Segundo testemunhas, o suspeito escalou uma varanda e conseguiu entrar no apartamento, onde prendeu uma mulher, um adolescente portador de necessidades especiais e um homem. O preso e as vítimas foram encaminhados para a delegacia da Barra da Tijuca, Zona Oeste, para prestar depoimento.